Um, dois, três, e... Ai, oh! Tem que acabar com essa roda. Oh! Vai que é tranquilo! Oh! E oh! Galera, a gente chegou atrasado aqui na Bravos Race, que a gente tava correndo a outra corrida agora, Crazy Blow Up. Então, cara, a gente chegou atrasado, tá correndo lá já pra furar o caminho, que já acabou a entrada. A gente conseguiu ali, né, dar um jeitinho com a produção. E tamo correndo lá. Então, vamo lá, Bravos Race! Do de distal nunca! Não, 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 não! O novo time, meu! Bora! A pessoa nem já viu que o cara é um ninja. Tô vendo, vambora. Vinha fácil! Alguém pode dar a volta e descer lá? Tem preso aqui. Vamo ver o Bruno, ver se o Bruno não caiu. O Bruno consegue, vai! Espera ele e aí você desce. Vai lá, mano! Gente, eu tenho um outro da confiança. Aê! Uh! Aê, tá do outro lado pra ajudar, ô! Bruno, vai ajudar aqui! Vai! Ixi! Pode sair, pode sair! Pode! Ixi! Uh! Eu vou lá ajudar, galera! Não consigo, não! Não consigo, não! Bota aqui o pé no meu ombro! Bota o pé no meu ombro! Vem, meu! Bruno, ajuda ela! Pode ajudar! O pé no ombro, não! Quer que vire pra te ajudar aí, dos lados? Não! Travei, travei, travei! Como é que faz o movimento? Vire a outra perna. Pode sentado? Só cair pra trás! Cuidado pra trás, cara! Ah, tô com medo! Eu virei, me segurei! Vai com o melhor de coxa! De coxa! Ô, Bruno, fez assim, ó! Não, desceu! Você conseguiu descer? Não, dei a volta! Fiquei com medo! Eu vou fazer isso, ó! Vai descendo, vai descendo! Vai descendo, vai descendo! Vai descendo, vai descendo! Vai descendo! Calma aí! Bota aqui, bota aqui! Isso! Pode soltar, pode soltar! Gol! Vou pro próximo! Isso é maneiro! Ah, bico lá de pegar! Eu vou pegar, eu vou pegar! Foda! Primeiro é o cacho, hein! Vamos lá, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sobe! 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 Tem que subir na corda! Vai! Ah! Ah! Eu não aguentei minha mão! Ah! Eu não aguentei minha mão! Vai, Bruno! Pera aí! É, me ajuda, cara! Boa! Porra nenhuma! Você vai furar! Ah! Ah! Caraca! Achei que você ia ajudar! Vai pro lado também! Esse aí que é o jogo! Vai! Bora! Mas Bruno, eu ouvi você! Aeeee! Puxa! Puxa! Cora! Puxa! 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 ! Puxa! 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 É o único que fez, hein Bruno? Não cai não, não cai não! O único da Brabos Reis que pediu! Lá vai, hein? Lá vai! Um, dois, três e... Pelo menos ele atravessou! Vai logo! Essa porra é foda, cara! Onde é que fica esse container? Mas eu, pelo menos, atravessei! Vai, Tati! Vai pra mim agora! Precisa um café com leite! O balanço vai direto pra lá! Não, piora ainda! Trabalha os pés aí! Eu subi a costa! Perninha, perninha, perninha! Pega a foda! Perninha, balança! Com o gosto! Joga pra ela! Ela quer roubar também! Joga pra ela! Ela quer roubar também! Sobe, amor! Força! Ai, mas é muito alto, eu tô com medo! Sobe, lembra do Marcelo! Joga! 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 Se joga! Se joga! Se joga! Não dá! Já era! Ou sobe ou se joga! Vai aqui, vai aqui! Aê! Pega a perna! Pega a perna aqui! Pega a perna aqui! Pega a perna aqui! Segura! 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 Vai! Tira o pé! Tanto vai fazer igual... É... 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 Cuidado que essa água é muito suja, hein! É... Obrigada! Pega a perna! Pega a perna! É... 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 Esse foi fácil! Esse foi fácil! Você viu que eu humilhei nesse! Que ele ali, então... Bora, gente! Eu tô cansado ainda do primeiro, gente! Vamos pela escada? Vamos! Você levantaria! Vamos! Isq4! Vamos para casa dentro de Jesus! É... Porra de ai! A e dai! É, velh! É isso! Desce! Desce! É... É... Ó... Agora tranquilo, só arrastejar na lama Então vambora Ih, rapaz, agora que eu vi o joelho vai esconder, né? Ah, vai lá Cês são fortes Medinho, rapaz Vai, Cacho Eu já fui na outra lama Menininha, não vai passar vocês? Viu, Marmãe, Jhonny? Os homens grandão desce com o menininho, o que é isso? Ai, miado, que foda Isso é melhor que qualquer coisa Bora, Rode Aí, peguei o macete, sai rolando Vai Tá roubando Tá roubando, desafio Tá roubando Desenfio Olha a barriga, tá roubando Tadinho, velha, bora Tô me sentindo um guerreiro naval E eu não foquei nenhum rolando E é possível que eu estou choca Obrigado pela água Uhul Tá rolando Tô 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 rolando Ae! Ae! Bora, bora, gente! Escorrega, hein? Escorrega, hein? Bora, olha! Nossa, que nojo! Tem pedra, hein? Bora! Ui! E oi! E oi! É! Ó, ó! É assim mesmo! Ó, caiu aqui! Vem ser feliz, vem ser feliz! Vamo lá! Vai, cara, mergulha a cara também! Pesado, moleque! Mergulha, mergulha! Muita coisa, cabelo, assim, ó! Vai sair assim, bonito! Vem ser pesado! Vamo lá! Uou, uou, aqui é muito fundo! Uou, uou! Bora! Bora! Cadê a vibração? Tchau! Êêêêê! Ah! Por que que você levou, amor? Tô levando pra você! Porque eu consigo também! Mas eu tô levando segunda à toa! Mas eu não tinha pego! Pra quê, cara? Pra quê? Vai! Vai! Vai na equipe, moleque! 3, 2, 1, hein! Boa! Calma aí! Não foi não, não foi não, meu cara! Vai, vai, vai! Tá seguro, pô! Ai, não queimbra, mano! Tá o meu! Bota aqui, bota aqui! Melhor que precisar aqui! Boa, boa, boa! Irmã! Ô, Lúcio! Acho que eu vou subir sozinho! É, agora que eu vi! Eita aí e me segura! Vamos jogar, tu me segura, hein! Ai! Tá quente, tá muito quente! Corregou! Segura! Fica em quente, senão você vai queimar a sua pele! Ai! Segura! Vem, vem, vem! Ai, equipe! Bora! O que é isso? Gente, ó! Virou! E foi! Aqui! Aqui também! Não, ele tá balançando! Vai pro outro lado então, ali! Não, eu vou pular aqui que eu sou bom! Isso aí! Aí, ó! Agora vira, baixa e arraste, velho! Aqui, ó! Tá bem, não! Tá bom! Deixa eu colocar daí! Tá mal! Vai pro outro cantinho, que ali tá melhor o outro lado! Ai, caraca! Bota, caralho! Ela limpou o negócio! Não quer, ó! Não quero as duas! Olha, não quero! Que lindo! Que lindo! Calma em pé! Conseguimos! Água! 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 Tá gelada? Água! Não, acho que tá demais, né? Só que tá molhada já... Caralho! Que isso? Que isso? Vamos vender água! Vamos vender água! Porra, vender por um real! Só tem a gente! Caralho! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Vai, morrer! Aplausos O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que achar uma passagem debaixo da parede. Vai, Bruno! Tá muito gelado! Ó, foi! Tá vivo, Bruno! Bora, hein? Só aí, só aí! Nossa, tá muito gelado! Bora, bora! Bora, bora! Não pode ir! Eu sou fresco com o gel! Esse é o pior pra mim! Bora, meu pai! Bora, vai, vai! Vai, 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 vai, vai! Calma aí, calma aí, calma aí! Tá fazendo pano! Tá fazendo pano! Tem que ter que errar! Volta só! Eu vou! Eu vou! Olha o cacho! Bora, eu vou! Isso é água de cachoeira! Água de cachoeira! Vai, vai! Vai, cachorra! Bora, foi! Vai, cachorra! Vai, cachorra! Olha, o que foi? Aqui, ó! Que gelo! Que gelo! Vai, cachorra! Tá muito perigo! Bora, cachorra! Bora, cachorra! Vai, cachorra! Vai, cachontar! Fui! Fui! No brinquedo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaah Uhu Hallo Aaaahh Aaaaaah Arrrraaaaaaaah Olha isso と Aaaaii Comida Eu tomei um no cotovelo aqui assim na ajuda, parece que eu bati um da... Eu tomei um na testa aqui assim... Eu tomei um só. Eu tomei um, mas foi ou um. Ai, caramba! Ei! Ei, olha que essa pegue! Bora, olha! Bora, galera! Vamos embora, galera! Vamo embora, galera! Vamo embora, Félix! Vá, Félix! Vá, porra! É o Bravo! Valeu! Primeiro lugar, graças a Deus aí, queria agradecer meu pai. Tamo junto. Adiós, vinha pai. Galera, completamos a Bravo e esse aqui é o Espírito La Fênix. Se divertir com os amigos e superar seus limites. Obrigado por vocês terem assistido até o final. Deixa aquele like que ajuda muito a gente. E, ó, vai lá no canal do Bruno Correia pra ver a versão dele, que ele também gravou e lançou. Ficou muito maneiro. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, galera. Isso é La Fênix Boys! Vem!